Duvido até da verdade, mas confio em meu amor Lutando contra demônios, crimes e pecados Bendito e abençoado Determinado eu sigo Mais um diamante atirado no fundo da lama Tcheg C.A.G.F Produções Tcheg C.A.G.F Produções Tcheg C.A.G.F Produções Tcheg C.A.G.F Produções Telho Causa Impact Os bicos se perguntam se eu tenho um pacto Telho Azul Telho Causa Impact Os bicos se perguntam se eu tenho um pacto Somos uma aliança, preto sem herança Entro no oceano e sou mordido por piranhas Sua raba, sua voz, seus olhos cor de mel Ela até pergunta se o perfume é Chanel Negos espionando são X9, X9 Nada pode me parar, Versace é meu hobby Negos espionando são X9, X9 Nada pode me parar, Versace é meu hobby GL azul, causa impacto Os bicos se perguntam se eu tenho um pack GL azul, causa impacto Os bicos se perguntam se eu tenho um pack Eu não tô nem aí, eu não tô nem aí Eu liso pra minha alma ficar bem quando eu dormir Minha mina de tió, ouro no meu pescoço O que me quer leal, cozinhando o tempo todo Demais pro seu quintal, na selva sou leão Igual uma entidade, papo de revolução Demais pro seu quintal, na selva sou leão Igual uma entidade, papo de revolução GL azul, causa impacto Os bicos se pergunta se eu tenho um pack G.L.A. Azul, causa impacto Os bicos se perguntam se eu tenho um pacto G.L.A. Azul, causa impacto Lutando contra demônios Crimes e pecados Bendito e abençoado Determinado eu sigo